Nivea Men Fragança Refrescante Active 48 horas Não irrita a pele, vale a pena? Não, não vale a pena não Isso aqui pode não irritar a pele Mas você que tem alergia, você vai irritar o seu nariz Você que é uma pessoa que consegue sentir o cheiro de longe Você vai sentir um cheiro desagradável na hora que você joga ele Porque parece que ele é muito forte ali Mas ele não dura o tanto que deveria durar que 48 horas Não dura 48 horas, vai durar no máximo 12 Mesmo você não tendo grandes atividades físicas Então, isso aqui pode não irritar a pele Pode falar que é 48 horas A pele talvez já seja, a minha não chegou a irritar não Mas pessoas alérgicas talvez, não vou garantir Mas talvez possa irritar, eu não sou nem tão alérgico Isso aqui no meu nariz faz eu ficar espirrando Na hora que eu jogo debaixo do braço aqui Já faz eu ficar espirrando Não vale a pena, não compre isso aqui não E se inscreva no canal, ative o sininho e marque receber todas as notificações Gratidão a Deus, gratidão você que está vendo esse vídeo Que Deus abençoe você e toda a sua família